Música No norte da cidade, Alexandre Batista Pires vai comandar a Prefeitura Regional do Jaçanã Eduardo Serveira Rosmaninho vai ficar com Perus Ivan Lima com Pirituba Rosemarie Corrêa com Santana Paulo Vitor Sapienza vai comandar a Prefeitura Regional do Butantã Rita de Cássia Madureira do UEM Boimirim Roberto Arantes Filho fica com Santo Amaro Júlio Carreiro com Cidade Ademar E Benedito Louzeiro com Vila Mariana Eduardo Odiluac no comando da Prefeitura Regional da Sé Zona Leste, Antônio Eduardo dos Santos ficou com Guaianaz Luiz Carlos Frigério com Ari Canduva José Denício Pontes com Itaim Paulista Jurandir Junqueira Júnior com Apenha Ioziel Evangelista assumirá a Cidade Tiradentes Fernando Elias Alves de Melo vai comandar a Prefeitura Regional de São Mateus Edson Marques fica com São Miguel E Benedito Gonçalves com Sapopemba Carlos Fernandes ficou com Alapa E Paulo Matias Compinheiros Foram anunciados Amandio Martins para o comando da Prefeitura Regional do Ipiranga Maria de Fátima Fernandes para a do Jabaquara João Batista de Santiago fica com a de Capela do Socorro E Heitor Sertão com a de Campo Limpo A Prefeitura Regional da Casa Verde ficará sob o comando de Marcos Gadelho Roberto Godói assume a freguesia do UOL Já Jacinto Reis fica com Itaquera E Adir Melino Matarazzo será chefiada por Arthur Xavier Paulo Sérgio Criscoolo vai assumir a Prefeitura Regional da Moca Elard Walter Biscamp é a de Parelheiros Dário José Barreto fica com a Vila Maria E Jorge Farid Boulos com a Vila Prudente Dário José Barreto